Alô, tudo bem? Aham, eu sou cara Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar, certo, certo, certo E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com boa de azê Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo Sempre que eu revolta o gostoso Quem tá perdendo é você Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tô com outro contadinho E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Certo, certo, você tá em outro lugar Certo, 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 você tá em outro lugar Certo, certo, você tá em outro lugar Oi, te liguei, deve tá ocupadinho E tudo bem, tá com outro contadinho Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tô com outro contadinho Quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Certo, 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 certo Oi, tudo bem?